E o principal canal de transmissão esportiva da internet no Vale do Aço se junta ao principal grupo de comunicação no Vale do Aço. Isto está previsto, já está acertado para 2024. O Papo de Boleiro, a autoridade máxima na transmissão esportiva de internet na região, agora em parceria com os canais Vox, a emissora de rádio de maior audiência e o portal Vox, o que mais cresce no interior de Minas em pouco mais de seis meses. E eu estou recebendo aqui dois dos brilhantes locutores do Papo de Boleiro, o canal que estará conosco ano que vem e eles vão anunciar algumas das nossas novidades. O vereador de Coronel Fabriciano, narrador esportivo, comentarista, missionário Ney Oliveira e o repórter também comentarista, Marcelo Oliveira. Ney, uma honra tê-lo nos canais Vox, ter o Papo de Boleiro e todo o elenco de vocês. Fernando, que alegria, viu? Uma alegria imensa o Papo de Boleiro junto com a Vox. Agora o Papo de Boleiro na Roxinha, né? Vamos que vamos, porque o Campeonato Mineiro está vindo aí e tem muito mais novidades, né Marcelo? Marcelão, um abraço, querido. Fernando, prazer em revê-lo. A galera da Roxinha, um forte abraço. E para nós é uma satisfação fazer parte desse grupo tão grande do Vale do Aço e uma responsabilidade também muito grande, né? Nós estamos acostumados com a internet, com o YouTube, fazer as transmissões por lá e agora estamos chegando aqui na Vox FM, a Roxinha do Vale do Aço. Uma satisfação e uma honra enorme para nós. E ninguém faz o trabalho que vocês fazem aqui. Eu tenho essa opinião já de muito tempo. E fico mais feliz de que agora estamos juntos. Porque temos muito o que aprender com vocês. A linguagem de YouTube, a linguagem da transmissão esportiva da internet. Ninguém faz melhor que o Papo de Boleiro. Qualidade de imagem, a questão do cast, do elenco, dos talentos, aqueles que comentam, que fazem as jornadas esportivas. Desde já eu quero reiterar isso, viu Ney? Parabéns. Eu quero agradecer mais uma vez, Fernando. A gente tem um slogan, o Papo de Boleiro tem um slogan que é Viva essa emoção. E agora viver essa emoção não vai ser só no vídeo, né? Vai ser no rádio também. E claro, Fernando Silva vai estar com a gente, viu? Vai ser sensacional ter você conosco também. Eu acho que a gente vai fazer uma parceria que vai durar muito tempo e muita gente vai gostar e gostar muito. E o que vem por aí dentro dessa parceria, Ney? O que nós vamos apresentar para o público no rádio, na internet? O principal foco, talvez o produto maior, é o futebol amador. A gente vai envolver o futebol amador. Eu lembro de muitos anos atrás, quando o rádio entrevistava o jogador no final do jogo, mandava prazo para todo mundo, era uma alegria. Parava todo mundo lá para ouvir o rádio. E agora também pelo vídeo, né? Então isso vai ser uma alegria muito grande. A nossa, trazer essa emoção para as famílias. O jogador que antes baixei aquela pelada, agora vai poder aparecer no vídeo também, além do rádio. Então vai ser uma coisa muito bacana, um momento muito especial. O foco nosso maior é o futebol amador, mas vamos acompanhar também o Ipatingo, o Tigrão de Aço, nesse Campeonato Veneiro. Então tem muita coisa para acontecer. Teremos um ano de muita alegria. Teremos programa esportivo transmitido nas tribunas de Vox e Papo de Boleiro, Marcelo? Com certeza. É uma das nossas ideias também. É gratificante poder fazer parte do grupo Vox. E também eu que gosto muito do futebol, gosto do rádio, já estava lá no YouTube, agora estou também aqui no rádio. E nós vamos, o carro forte nosso, assim, que eu acredito nas transmissões, é a gente poder interagir com quem está nos acompanhando. Então assisto também no rádio. Nós lemos as mensagens, fazemos ali aqueles comentários que a galera gosta. Entendeu? Nós somos muito espontâneo, nada engessado. Então, assim, é isso que fez com que o canal Papo de Boleiro crescesse. Essa essência a gente tem que manter, né? É o futebol amador, Tigrão de Aço. Então, assim, é o Tigrão de Aço no Campeonato Mineiro. Tem também o Tigrão de Aço em uma série de tentando voltar aqueles... Acho que já tivemos aqui no Vale do Aço há alguns anos atrás. Então isso é importante. E, mais uma vez, poder destacar com o Fernando Silva. É sensacional, com satisfação, tá? Fernando, porque eu estou voltando a trabalhar com ele. Nós já trabalhamos juntos. Juntos, né? E, assim, eu aprendo a cada dia. Já falei, porque eu já estendi a espelho, porque eu sou um fã dele. Então eu vou aprender cada dia mais e mais o que eu consigo, tá, meu amigo? Vamos falar muito do futebol amador, claro. Vamos falar do futebol também nacional, aqui, o futebol mineiro, claro. Mas o futebol amador, como a gente falou, é o foco nosso. Vamos levar o esporte amador para dentro do rádio, para dentro das transmissões esportivas. Vai ser um negócio muito bacana. Eu quero deixar aqui para a turma que está nos ouvindo nesse momento, Fernando, que esse slogan não vai ser só slogan parado, não, escondido, não. É para a gente viver mesmo essa emoção. Eu já quero de cara chamar você, ó. Viva essa emoção, você que é apaixonado pelo esporte. Então, Odisseu, dois gênios da bola com a camisa celeste. Com certeza. Eu acho que a palavra completar, um completar o outro, é a maior resposta, é a melhor resposta para muitas coisas. E hoje a gente está se completando também. Fox FM, a roxinha do Vale, com o papo de bolinho.